Olá, amores e amoras! Bem-vindos no canal! Andréia, apaixonada por animais. Hoje o nosso assunto vai ser muito importante. E eu te convido a assistir o vídeo completo. E depois que você assistir o vídeo completo, você compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Ok? Vamos bater recorde de like nesse vídeo, tá bom? Se você realmente gosta desse canal, ajuda a compartilhar e dando like, bastante like, tá bom? Então vem, meus amores, vamos conversar porque o tema é bastante importante. Vocês têm acompanhado a novela Apocalipse? Sim ou não? Mesmo se você não estiver acompanhando, eu vou falar aqui algumas coisas. Na novela está relatando como serão os últimos dias antes da vinda de Jesus, os dias apocalípticos. Então, nós já estamos vendo que na novela as pessoas já colocando a marca da besta. E quem não está colocando, quem não colocar essa marca, vai ser perseguido, vai ser morto também por causa de não tê-la. Então, a novela está relatando como vai ser o final dos tempos. Gente, talvez você aí do outro lado, que está me vendo agora, seja uma pessoa que nem acredite em Deus, não acredite na Bíblia, acha que a Bíblia é só um livro de histórias. Bem, você tem o direito de pensar o que você quiser, mas isso não quer dizer que você está certo. Isso não quer dizer que você seja o senhor ou a senhora da razão. A Bíblia é real, a Bíblia existe e está ali. Os fatos que estão relatados ali, cada dia, estão mais atuais. A Bíblia, como eu posso dizer para vocês, é o livro, o jornal, o que for mais atual de tudo. Porque tudo que está ali hoje, que a gente lê hoje na Bíblia, já está acontecendo. Então, a Bíblia já conta tudo o que está acontecendo, mas a Bíblia já contava isso há milhares de anos atrás. Se você parar para ler a Bíblia, você vê que aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás, é como se ela estivesse sendo escrita hoje, de tão atual que ela é. Então, tudo foi inspirado por Deus. Tudo que está ali foi o Senhor Deus que deu para os homens a sabedoria deles escreverem ali. Para quê? Para que nós vinhéssemos a saber o que Deus quer da gente, o que Ele espera da gente. E como vai ser o mundo para quem ficar aqui depois que Jesus levar a igreja dele. Aí a pergunta é, aonde você quer passar a tua eternidade? Porque aqui na Terra, tudo tem um tempo. Aqui na Terra, ninguém é eterno. Não existe pessoas e animais eternos. Mas existe a eternidade. Vai ter um momento que, quando as pessoas deixarem de ser o corpo físico, ela vai se tornar um espírito. Então, para onde? Para onde você vai querer passar toda a tua eternidade? No céu ou no inferno? Ah, não acredito em inferno. Você pode até não acreditar, mas ele existe. E se você reclama da sua vida hoje, porque você está desempregada, porque você não casou, enfim, por vários motivos, porque o ser humano ama reclamar. O ser humano ama botar defeito em tudo. Eu mesma era assim. Eu reclamava de tudo. Tá tudo? Eu reclamava de tudo. Eu tinha tudo e reclamava de tudo. Para mim, nada estava bom. Eu era dessa forma. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu já não penso mais dessa forma. Eu não ajo mais dessa forma. Mas eu também era uma pessoa que reclamava de tudo. Eu era uma reclamona. Uma resmungona. Eu era dessa forma. Mas Deus me mostrou que em tudo temos que ser gratos. Em tudo temos que dar glória a Deus. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tenho uma vida diferente. Eu vejo a vida de uma forma diferente. E por isso eu estou aqui falando com você. Você mesmo aí que está do outro lado, talvez você esteja passando por isso também. Seja uma pessoa que reclama da vida, reclama de tudo. Eu só vivo murmurando. Murmuração não leva a gente para Deus. Pelo contrário. Murmuração afasta a gente de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, não. Mas é nós, pelas nossas atitudes, que se afastamos de Deus. Então, se você aí que está me vendo agora é uma pessoa que só vive resmungando, murmurando, achando que Deus não te ama. Ou melhor, às vezes você nem acredita na existência de Deus. Se você está respirando, meu amigo, se seu coração está batendo, é porque Deus está permitindo. Porque Ele é o dono da vida. A partir do momento que Ele quer aquela pessoa, acabou. Aquele que Ele tira aquele sopro, acabou. Então, se você está vivo, viva, levante as suas mãos para os céus. Porque o Senhor está permitindo isso. Esse Senhor, esse Deus lindo, maravilhoso, que você não valoriza. Que você, muitas vezes, diz que não existe. Deus existe, sim. Deus existe. Ele é real. Ele é vivo. E a pergunta é, para onde você vai querer passar? Aonde você vai querer passar toda a tua eternidade? Se você reclama da sua vida hoje, hoje, imagina a pessoa ser atormentada no fogo do inferno. Pela eternidade, sendo queimado, torturado, espetado, o que for. Todos os minutos, todos os segundos, pela eternidade. Pela eternidade. Às vezes você está passando uma dificuldade por um período. Mas essa dificuldade que você passa hoje aqui na Terra, é um período. Depois ela vai acabar. Você vai voltar a ter paz, alegria. Você vai voltar a sorrir. Mas no inferno não vai ter isso. No inferno não vai ter momentinhos de descanso para você, não. Você vai sofrer 24 horas, todos os dias, todos os anos, pela eternidade. Você já parou para pensar? E outra coisa também, meu amigo. Às vezes você está dentro das igrejas, qualquer igreja, evangélica, católica, ou seitas, o que for. Você está lá e você acha que a sua igreja salva você? Só porque você está dentro da igreja você vai ser salvo? Não, meu amigo. Infelizmente não. Tem um montão de gente dentro das igrejas e dessas seitas também que estão perdidos. Mas eles acham que estão bem, que eles estão salvos. Gente, não é igreja. Tem gente que se agarra numa placa de uma igreja e defende aquela igreja e briga com os outros por causa daquela igreja. Acho que só a igreja dela está salva e os outros estão tudo errados. Não existe igreja que salva ninguém. Não existe. E se você é católico, meu amigo, sua igreja não vai te salvar. Você é evangélico, sua igreja não vai te salvar. Você pertence a alguma seita, sua seita não vai te salvar. Não vai. Não coloque a sua fé em igreja, em seitas, porque não vai te salvar. A tua fé, a tua salvação vem de Jesus Cristo. É Jesus que salva. É Ele. Foi Jesus que morreu pela gente. Foi Jesus que jorrou o sangue precioso por nós. Ele não precisava ter feito aquilo. Mas Ele fez por amor. Por amor. E as pessoas não valorizam esse amor que Deus tem por nós. Esse grande amor. Tem pessoas que estão jogando a sua salvação pelo buraco, pelo rabo. Por quê? Porque quer fazer a vontade da carne, quer fazer a vontade do eu. Toda vez que você faz a vontade da sua carne, você se afasta de Deus. Novamente falando, não é Deus que se afasta de você, mas é você que se afasta de Deus. Porque toda vez que a gente alimenta a nossa carne, fazendo as nossas vontades, que a vontade da carne sempre vai ser contrária à vontade do Espírito. Você pode ter certeza disso. Se tua carne te pedir para fazer alguma coisa, você pode ter certeza que você não está agradando a Deus. Quer agradar a Deus? Ah, é difícil, Andréia, agradar a Deus. É difícil servir a Deus. Não é fácil mesmo, não. Sabe por que não é fácil? Porque para a gente servir a Deus, a gente tem que matar o nosso eu, matar a nossa vontade. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso, não é verdade? Mas não é impossível. E é maravilhoso. Quando você resolve realmente entregar a tua vida para Deus, seguir os caminhos de Jesus, fazer o que Ele quer para agradar a Ele, você vê que a tua vida vira uma bênção. Não vai ter problema, Andréia, não vai ter dificuldade, vai ter sim, muitas. Mas você vai vencer todas. Sabe por que você vai vencer todas? Porque você não vai estar sozinho, você vai estar com Deus. E com Deus na frente não tem nada que dê errado. Você pode passar dentro do maior deserto, maior tempestade, num mar revolto. Mas quando você está com Deus, Ele te dá a vitória. É impossível Deus não te dar a vitória. Mas, se você está sem Deus, até uma tropeçadinha que você dá, pode te arruinhar, meu amigo. Seja inteligente, vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. As pessoas estão se iludindo dentro de igrejas, dentro de seitas. Se iludindo nesse mundo aí afora, em aventuras, em bais, em drogas, em vícios. Isso não vai te levar para lugar nenhum, ou melhor, vai te levar sim, para um único lugar. Vai te levar para o inferno. É para lá que você quer ir? Você quer passar a sua eternidade dentro do inferno? Eu acredito que não, né? Então, esse vídeo é para isso. Deus pediu para mim fazer esse vídeo para vocês aí. E com certeza alguém, mesmo que seja uma única pessoa, mas alguém vai ouvir esse vídeo. E vai parar e vai pensar. E vai abandonar esse mau caminho, porque pessoas inteligentes não vão querer parar dentro de um inferno. Não vão querer parar dentro do inferno. Então, busca a Deus. Busca a tua salvação. Olha que glória você entrar no céu. Num lugar maravilhoso. Num lugar de luz. Onde as ruas são de ouro. Onde os anjos louvam dia e noite, dia e noite. Que maravilha. Você não quer louvar lá no coral dos anjos? Eu quero. Eu quero estar lá. Louvando ao meu Deus. Abraçando. Ver Jesus. Imagina que alegria, meus amados. Você um dia, nós um dia podermos ver Jesus. Que a gente conhece Jesus, mas a gente nunca viu. A gente nunca pôde abraçá-lo. Mas um dia a gente vai poder ver Jesus. Imagina que maravilha, que coisa grandiosa. Um dia a gente vai poder abraçar e falar, obrigada Jesus. Obrigada, obrigada. Então, meu amigo, minha amiga, lute pela tua salvação. Não é fácil? Não. Claro que não é fácil. Mas não é impossível e vai valer a pena. Um lugar que você vai passar toda a eternidade. Um lugar que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais separação, não vai ter mais morte. Vai ser um lugar de bênção, onde você vai poder louvar ao Senhor 24 horas por dia, todos os dias, para sempre, para toda a eternidade. Então, vale a pena buscar por isso. Vale a pena. Vale a pena largar o mundo, largar as coisas do mundo que só levam as pessoas para longe de Deus e ir para o caminho, para o único caminho que leva a salvação, que é Jesus Cristo. Vale a pena. Gente, vamos pensar não no hoje, não no agora, vamos pensar de uma forma mais ampla, vamos pensar na eternidade. O que você quer para a sua alma? Onde você quer que a sua alma passe? Se você realmente é uma pessoa inteligente, claro que você vai querer ir para o paraíso, você vai querer ir para o céu. Então, meu amigo, minha amiga, essa mensagem é para você. Você que está aí do outro lado da tela, eu não conheço você, eu não sei seu nome, eu não sei onde você mora, eu não sei as lutas que você está passando. Mas eu sei de uma coisa, eu tenho certeza de uma coisa, que existe um Deus, um único Deus, que é verdadeiro, que é todo poderoso. E que Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer que você vá morar com Ele no céu. Mas, Ele não pode te obrigar a fazer isso. Ele é todo poderoso. Mas, que Ele é educado. Então, vamos buscar a salvação? Vamos buscar a salvação. Que essa seja a nossa meta. Morar no céu, morar com Jesus, um dia poder ver Jesus face a face. E dizer, valeu a pena eu ter renunciado a minha vontade, a minha carne, para fazer a vontade de Deus. Valeu a pena por agora estarmos no paraíso. Na glória. Num lugar maravilhoso. Busque a tua salvação. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo completo. Ainda não é inscrito no canal. Já vai se inscrevendo, já vai curtindo, já vai compartilhando. Quer conversar comigo aqui embaixo tem o Facebook do canal e a caixa postal do canal também. Que Deus abençoe grandiosamente. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos.